Tá procurando um LED RGB de altíssima qualidade e preço acessível? Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing da marca SUTFOTO do modelo T15 aí que é um modelo que tá fazendo bastante sucesso no mercado Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Studio Storm Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Casarim e nosso objetivo aqui no canal é ensinar você, criador de conteúdo, a sempre evoluir cada dia mais o conteúdo de vocês e também aprender com vocês E no vídeo de hoje é um vídeo bem simples, acho que nem vai ter tanto corte que é desse produto aqui ó, da SUTFOTO que eu agradeço de coração a marca que enviou pra gente, pra gente trazer aqui pra vocês, testar Então com certeza vai ter um segundo vídeo aqui falando os pontos positivos e negativos desse produto Então vai ser bem simples o vídeo Na caixa aqui, tem aqui ó, vê se vai focar aí a manjinha Mais ou menos aqui ó Aqui ó, já tem alguns efeitinhos aí, qualquer coisa eu ponho até em outro ângulo aí pra vocês Então temos os efeitinhos aqui, que são mais ou menos ó O de flash, fogo, fogos de artifício, TV, ambulância, polícia E aqueles padrõezinhos de efeitos que já vem pré-setado em outros LEDs Que esse daqui também tem Aqui atrás vocês podem já ver o QR Code Você só aponta aqui e já baixa o programa no seu celular Aqui ele já diz que é uma coisa muito importante Que tem 5000 amperes a bateria, sendo duas de 2000 e uma de 1000 Então dura em média 3 horas usando 50% da potência Beleza? Mas esses detalhes mais técnicos assim, eu trago no vídeo de pontos positivos e negativos Lembrando que ele é do circo cromático, então tem milhões de combinações de cores que vocês conseguem fazer E também dá pra controlar pelo celular Então vamos abrir ele aqui, tirar esse plastiquinho aqui Lembrando que eles me enviaram pelo AliExpress Demorou mais ou menos uma semana Que é um tempo que eu tô achando que o AliExpress tá mandando super bem Que eu já vi até mais gente elogiando Então, tirando a caixinha aqui De cara, já temos um manualzinho Que seria pra você já escanear aqui Primeiro manual que eu vou usar na vida Porque você consegue escanear e abaixar direto do seu celular Do Google Play, iOS e Android Então, top Aqui temos também, vê aí a mandinha se vai focar Deixa eu colocar aqui pra não cair o LED estragar tudo Que vem a sapata Pra que essa sapata? Caso você vai usar na câmera, você conecta no aparelho Já já eu mostro pra vocês E dá pra usar direto na câmera Ou, se não, deixa direto no tripé Ou se for usar de luz de cenário Também dá perfeitamente pra usar Cabinho, tipo C Que já é do modelo padrão aí Que tão tornando os cabos, né? Isso é muito bom Que aí você precisa ter um monte de cabo diferente E o produto, que é o principal, obviamente Então, tirando o cabo aqui Deixa eu até tirar, porque eu já mostrei Já não tem nada Ela é bem simplesinha A embalagem Bem objetiva E aqui está o produto A mandinha vai dando suporte aí Pra ver se tá tudo certo A sapata que eu comentei com vocês Dá pra colocar aqui embaixo Ou aqui na lateral Então, você pode deixar aqui Ou aqui na câmera E no tripé é a mesma coisa Se você estiver precisando de uma iluminação assim Ou assim Você coloca no tripé É legal essas duas entradas Lembrando Ativa o sininho Pra não perder o segundo vídeo Que aí sim eu vou mostrar todos os detalhes Quanto que demora a bateria pra acabar Como funciona pra instalar no celular E aí eu trago um review mais completo Com pontos positivos e negativos Esse é um vídeo mais simples Mostrando mesmo o produto, ó Que isso daqui já ganha meu coração Que seria Vamos ver se tem bateria Se ele já vem com bateria Aqui, ó On aqui Aí, ó Vamos aumentar aqui, ó E tá aqui no efeito Precisa... Aí, ó Não vou virar direto pra câmera Senão vai dar ruim Mas Aqui, ó Porcentagem Já mudei de cor E aqui Tem o painelzinho Pra quem lembra O último LED que eu fiz review Tá aqui em cima Ele não tem esse painelzinho Por exemplo Agora Eu tava usando dois ali no fundo Não sei se vai dar pra ver O que fica ali atrás Mas Era um azul E outro Vermelho Que no caso Ia ficar assim, ó O cenário Deu pra dar uma mudadinha, hein? Que no caso Acabou Porque Eu não tinha controle Ele fica apitando Não apitando Ele fica piscando Um pouquinho mais rápido E aí acabei não vendo Perdi uma luz do cenário Que no caso Esse tendo controle Eu teria visto Que tava acabando a bateria E não tinha ocorrido isso Entendeu? Então É bem isso Bem simples Manualzinho Cabinho aqui A sapata E O LED Que já tá até fazendo De ambiente Ali pro nosso cenário É esse O LED da SUTFOTO T15 Que com certeza Vou trazer mais um vídeo Tô trazendo pontos positivos E negativos Se você ficou interessado Quiser esperar Antes de comprar Se não O link Tá aqui na descrição Da AliExpress Que tá chegando Super rápido E eu vou confirmar Se tem na Amazon Também Eu deixo o link aqui Mas não tenho certeza Se caso não tiver É porque eu não achei Na Amazon E deixei somente Da AliExpress Que já é certeza Beleza? Então É isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Um vídeozinho mais rápido Um vídeozinho de Unbox Bem simples Trazendo um produto novo Que no caso Já tô até usando Beleza? E mais uma vez Obrigado Sutefoto Por confiar no canal Por ter enviado o produto Pra gente E com certeza Vou usar bastante E com certeza Também vai ter Esse segundo vídeo De pontos positivos E negativos Pra você tirar essa dúvida Se compra ou não Beleza? Então Até o próximo vídeo Pessoal Fui! Não esquece Se inscreve Deixa o like E comenta Que ajuda bastante Uma pessoa a mais E ajuda muito Fechou? Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti